Oi galerinha, nesse vídeo eu vou estar falando do ventilador Arno Ultrasilense Se ele é bom, vale a pena comprar Então galerinha, eu acho um ventilador muito top Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ver a velocidade dele Eu liguei ele na tomada aqui, ele tem 3 tipos de velocidade Tem o número 3, o número 2 e o número 1 O número 3, vocês podem virar o mais forte É um ventilador muito top Ele não pesca bastante E ele tem aqui atrás, você trava ele pra poder girar ou não E tem como você regular aqui também Pra você subir ele mais pra cima e terminar demais Vou deixar, vou descer Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa o like aí, se inscreva no canal E tamo junto, valeu galerinha e tchau